Música Iniciou hoje a Semana do Meio Ambiente, uma parceria do município de Rio Branco e o Governo do Estado. O Dia do Meio Ambiente será comemorado no domingo com vasta programação para o público infantil. E durante todos os dias da próxima semana, o Governo do Estado realiza eventos alusivos ao meio ambiente. A abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2011 aconteceu na manhã desta sexta-feira no Horto Florestal. Durante o dia, tendas de recreação, economia solidária e exposições ligadas ao meio ambiente foram atrativos para os visitantes. Este ano, o tema do evento é No Clima da Floresta, que reflete a importância das florestas para o clima e uma vida sustentável. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco. Estamos iniciando esta semana para apenas mobilizar, alertar a sociedade que todos devem participar deste grande movimento em prol da vida e do planeta. Aqui está o Governo e a sociedade refletindo sobre a importância da gente conservar nossas florestas, usar as nossas florestas de forma sustentável, condicionar de forma correta o nosso lixo, economizar energia, água. Enfim, são as questões que são importantes para que a gente possa ter uma vida melhor, que o nosso ambiente possa ser um ambiente mais saudável, para que as nossas crianças possam ter um futuro melhor. De segunda a sexta da próxima semana, diversas atividades serão desenvolvidas através dos gestores do meio ambiente do Estado. Serão palestras, cursos, oficinas, entre outras ações, em alusão ao Dia do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho, o próximo domingo. Domingo, lá no Parque Ambiental Chico Mendes, como lá as famílias já têm o hábito de frequentar, a gente vai fazer, porque domingo é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é o dia 5, né? Então lá a gente vai estar trabalhando com as crianças com bastante atividades recreativas. Então eu convido toda a população para estar lá conosco. Legenda Adriana Zanotto